Um dos grandes objetivos é fazer com que esse Estado classista a favor dos ricos se torne um Estado que entre na vida dos pobres. Que eu vá no posto de saúde e tenha remédio. Se eu precisar de uma cirurgia, o médico me atenda no hospital. E se preciso de segurança, a segurança chega na minha casa.